Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom pessoal, antes de começar com o vídeo de hoje, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal eu vejo que a maioria das pessoas ainda não são inscritas então se inscreve aí, você vai receber sempre uma notificação, caso também você assine o sininho Bom, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês, na verdade é um review aqui do gabinete novo da Shark 1, modelo Night Shark em conjunto com esse kit aqui, que é o Pace Light RGB ele vem aqui um controlador de fãs, ventoinhas também uma fita de LED e duas fãs adicionais para você colocar aí no seu gabinete então galera, vamos aí para os detalhes do Night Shark e também do Pace Light pessoal, um detalhe que eu achei interessante aqui quando eu estava fazendo o unboxing do gabinete é que ele vem protegido, ele vem com uma capa, é só um capricho a mais mesmo que a marca teve o gabinete tem a tampa lateral esquerda em um vidro temperado e eu achei muito melhor o modo que a Sharkoon implementou aqui nessa tampa lateral porque eles não utilizaram o parafuso logo ali em cima, onde normalmente se você tirar pode acabar caindo e quebrando aqui na parte frontal o gabinete tem uma baia, caso você quiser colocar um driver de DVD tem gente que ainda utiliza o gabinete tem traços muito bonitos, pelo menos eu achei essa tampa frontal ela também sai bem fácil, tem um buraco ali embaixo, é só você puxar e dar acesso ali às duas ventoinhas e nas duas laterais dessa tampa frontal nós temos ali furações para passagem de ar e também as ventoinhas ficam a quase 5 centímetros de distância do vidro frontal bom, olhando para o topo do gabinete ele é todo liso, aqui a gente encontra o painel dele né, então ele tem um botão de power um botão de reset, duas USBs do tipo 3.0 e mais duas USBs de 2.0, além de entrada e saída de áudio né, ali para o microfone e fone de ouvido na tampa lateral direita ele tem esse detalhe aí, muito bonito, é uma furação só que isso daí acaba sendo não muito bom galera porque você perde um pouquinho de espaço né, ali para a organização de cabos agora a parte de trás do gabinete nós temos ali em cima, onde você vai instalar a fonte de alimentação esse gabinete tem a fonte instalada no topo o espaço para o espelho da placa mãe, uma ventoinha de 120mm com LED e as baias de expansão para a placa mãe na parte de baixo pessoal, nós temos aqui um filtro de poeira que é muito fácil de remover é só você puxar, ele é como se fosse uma gavetinha e nesse gabinete dá para fazer a instalação de watercooler com radiador triplo justamente nessa parte bom, olhando agora a parte de dentro do gabinete galera primeiro falando um pouco sobre as dimensões dele ele tem cerca de 50,3cm de comprimento 21cm de profundidade e 47,5cm de largura sendo possível colocar uma placa gráfica com tamanho de até 42cm uma implementação que a Sharkoon fez que eu achei muito legal foi esse suporte para a placa de vídeo galera dá para posicioná-lo ali na altura ele também é emborrachado e faz maior diferença principalmente para quem tem aquelas placas de vídeo com a PCB alongada o Night Shark suporta placas-mães do tipo Mini-TX, Micro-ATX, ATX e EATX portanto apesar dele ser considerado Midi Tower, ele tem um espaço interno muito grande apesar dele não ter baias nessa parte da frente galera temos ali algumas purações, então dá para você colocar ali HDs parafusando, deixando ele de forma vertical e na parte de trás ele tem também mais uma baia onde a gente consegue colocar dois HDs porém um deles fica na posição onde o driver de DVD ficaria então ou você coloca um ou você coloca outro além disso tem mais dois espaços para SSDs que ficam ali na parte de trás da placa mãe, naquela chapa metálica o espaço para organizar os cabos aqui na parte de trás também é muito tranquilo algo que eu particularmente achei muito bom é que os cabos do painel frontal são todos removíveis então se caso estiver te atrapalhando ali você pode remover e depois colocar de novo e ali na posição da baia veio uma caixinha com diversos parafusos, auxiliares todos os parafusos que você precisa para fazer a montagem aí do seu PC o fato dele possuir a fonte instalada na parte superior é algo que eu particularmente não gosto muito mas eu sei que existem marcas bem renomadas com gabinetes tops de linha que tem também a instalação de fonte na parte superior um detalhe que eu acho relevante aqui é que nesse gabinete aqui ele tem uma furação então a fonte acaba pegando o ar de dentro do gabinete e expulsando por ela mesma então se dentro do gabinete tiver uma temperatura elevada é capaz de a fonte super aquecer quanto ao controlador que a Charco mandou, o pacelite RGB é bem fácil de fazer a instalação ele vem com uma cola 3M, dupla face ele tem diversas entradas para fãs caso você queira adquirir fãs RGB e também tem alguns espaços para LEDs se você quiser colocar outras fitas de LED também é possível bom, depois de tudo conectado certinho você pode ir no site da Charcon e baixar o software Pacelite lá você consegue controlar tanto a velocidade da ventoinha quanto as cores dos LEDs tem alguns efeitos também de iluminação você consegue colocar tudo sincronizado eu diria que é um software simples e intuitivo agora só demonstrando aí para vocês como é que ficou a iluminação o legal é que essa fita de LED galera ela é com imã então você consegue posicionar onde você quiser não precisa colar, ela vem também com a fita dupla face um detalhe é que as fãs que vieram com o gabinete elas não são RGB então só vai ficar aí nessa cor vermelha mas eu coloquei uma fã de exemplo ali embaixo que veio com o pacelite pessoal, na hora de montar o gabinete foi também muito simples ele é um gabinete bastante espaçoso então isso facilita a parte de organização de cabos eu não cheguei a fazer uma organização de cabos tão boa assim mas acho que com um pouquinho de paciência dá para melhorar principalmente a parte de trás por conta dos vidros, tanto na lateral quanto na parte frontal ele é um gabinete bastante pesado esse foi um detalhe que eu não curti muito mas enfim, a gente não vai ficar movendo o gabinete de um lado para o outro então acaba sendo irrelevante é um gabinete muito bonito como vocês puderam ver aí nas imagens o total material, a Charcon está de parabéns é realmente um gabinete que tem um acabamento excepcional bem comparado ali com gabinetes de marcas mais conhecidas e as três ventuinhas que vem inclusa aí no gabinete são bastante silenciosas, muito bonitas elas não são RGB, pelo menos no modelo que eles mandaram aqui para mim uma pena, porque senão ia ser compatível com o controlador que é um equipamento também bastante interessante para quem quer dar essa customizada a mais aí no gabinete no mais é isso, eu vou ficando com o vídeo por aqui se você por um acaso tem um desses dois produtos digam aí nos comentários o que vocês acharam dele minhas redes sociais estão passando aqui embaixo então qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e os links referentes aos dois produtos que eu mostrei para vocês da Charcon estão na descrição um grande abraço a todos até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri